O Superior Tribunal de Justiça decidiu dar andamento a ação que apura irregularidades na construção da Cidade da Música no Rio de Janeiro. O processo teve início com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro que alega irregularidades nas obras da Cidade da Música. O local foi entregue em 2009 e custou ao Estado 490 milhões de reais, quando o orçamento inicial era de 80 milhões. A construtora Andrade Gutierrez, responsável pela construção do complexo, alega que não haviam provas concretas dos atos de improbidade para o recebimento da ação, que foram feitas menções genéricas sobre o suposto superfaturamento e, por isso, não poderia ter sido aceita pelo juízo. O recurso foi analisado pela segunda turma, onde o relator, ministro Herman Benjamin, explicou que a decisão de receber a ação de improbidade foi correta e devidamente fundamentada. O ministro lembrou que a lei de improbidade administrativa recomenda que, em caso de dúvida, a ação deve prosseguir. Os ministros da turma lembraram ainda que a decisão não entra no mérito se houve ou não irregularidades na construção, apenas garante o prosseguimento da demanda no juízo competente.